Música Rio Branco será sede do primeiro encontro de desenvolvimento para as regiões de Pucalpa, Cruzeiro do Sul e Assis Brasil, Puerto Maldonado. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pelo presidente da Assembleia Legislativa do Acre, Elson Santiago, que na última semana recebeu a visita do cônsul-geral do Peru no Brasil. A visita do cônsul peruano à Assembleia Legislativa na sexta-feira para marcar uma agenda de encontros com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento conjunto das cidades frontendistas começa a dar resultado. Hoje, o presidente da Assembleia Legislativa anunciou que o primeiro encontro entre os prefeitos de Porto Maldonado e Assis Brasil e os de Pucalpa e Cruzeiro do Sul acontecerão no próximo mês aqui em Rio Branco. Juntos, eles pretendem trocar ideias e acertar os ponteiros para que as duas regiões peguem carona na infraestrutura disponibilizada pelos governos do Peru e do Brasil para crescer economicamente e melhorar as condições de vida da população. Nós estamos marcando agora para o mês de junho um encontro de todos os prefeitos fronteiriços, né? Pessoal de Pucalpa, com o Taracá, com o Cruzeiro do Sul, de Brasileia, Assis Brasil, ali com o Inhapari, com o Porto Maldonado, tá? E nós vamos trazer esse pessoal todo para Rio Branco para a gente fazer esse encontro aqui em Rio Branco. Música